Música Queridos amigos, alunos, professores, pais e os funcionários da comunidade do Colégio Arvense. Eu sou a Cissa Fittipaldi, autora e ilustradora, e estou com o meu último livro, feito em parceria com o autor Rogério Barbosa. Muito feliz com a realização da terceira-feira de leitura do Colégio. Na minha opinião, a leitura é a mais importante, a mais expansiva, abrangente e positiva ação em educação. Parabéns ao Colégio Arvense.